Chamo-me Carlos Beato, sou administrador executivo da Fundação Monte Pio. A missão da Fundação Monte Pio é naturalmente a promoção dos valores dos ideais monopolistas e da economia social. Valores esses que se traduzem na solidariedade, entreajuda, que se traduzem na partilha e, portanto, valores esses que tentamos consubstanciá-los no desenvolvimento de ações e projetos, sozinhos ou em parceria, tendo em vista melhorar e fortalecer a coesão social e também o desenvolvimento sustentável. Esta é a nossa principal missão. Nós pensamos que há uma palavra-chave nesta estratégia, que é parceria. Ninguém faz nada sozinho e a Fundação Monte Pio, que, como sabem, tem emana de um projeto associativo que tem 182 anos, a Associação Mutualista Monte Pio foi fundada no dia 4 de outubro de 1840. Todos os dias, todos os meses, todos os anos, nós estamos, digamos que, presentes, junto dos mais vulneráveis, económica e socialmente, através de projetos de vária ordem, no apoio às crianças, no apoio aos jovens, no apoio aos adultos, no apoio aos mais idosos. E temos dois projetos que podemos dizer que são, digamos que, emblemáticos. Um é o voluntariado corporativo, onde o nosso banco, juntamente com outras participadas do Grupo Monte Pio, se envolve fortemente. Significa estar a contribuir para que se cumpra melhor este ideal mutualista, este ideal solidário. Porque uma coisa é nós falarmos, é nós dizermos, e outra coisa é que as ações se coadunem com as palavras e com as mensagens. O projeto FACES, um projeto de grande alcance em termos de inclusão social, e que, portanto, são dois projetos, como eu disse, emblemáticos, em que a Fundação Monte Pio, o Grupo Monte Pio e todas as nossas diversas participadas, têm um papel fundamental, também em parceria, porque tudo aquilo que é feito em equipa e em conjunto, resulta sempre melhor e obtém-se melhores resultados. O mutualismo é muito fácil de explicar. Vem da palavra monte, e monte é acumular. E, portanto, nós devemos ter uma preocupação solidária e social, e de entreajuda e comunitária, de fazermos monte das diversas coisas que podem ser úteis à sociedade, e nomeadamente aos mais, digamos, que carenciados e aos que mais precisam. E depois de termos construído e engrossado, se me permite o termo, o monte, temos que o distribuir por quem dele mais necessita. E estes são os valores essenciais da solidariedade, da entreajuda e do ideal mutualista.